Vamos falar agora, gente, vamos voltar lá pra Praça José Serralima, no Centro de Governador Valadares, onde acontece o evento Natal Iluminado, a inauguração de mais de 1 milhão e 500 lâmpadas de microleds coloridas. O Sábio Scarabelli está acompanhando e tem gente pra falar com a gente aqui agora, né Sábio? Isso mesmo, Roberto, a gente está de volta aqui, direto da Praça dos Pioneiros, no Centro de Governador Valadares, né? É, concentração, tudo praticamente pronto pro acendimento oficial das luzes do Natal Iluminado de 2024 em Governador Valadares. E quem está aqui comigo é o prefeito da cidade, André Merro, do União Brasil, que vai falar pra gente a respeito de mais uma edição do Natal Iluminado, prefeito. Boa noite, bem-vindo ao MG Record. Quais são as novidades do Natal Iluminado em Governador Valadares? Boa noite. É o sétimo Natal, né? E a gente só não fez na pandemia, a gente fica muito feliz de estar realizando, no final do mandato, no final de ano, esse tempo natalino aí, que a gente que é cristão, já é um tempo diferente, né? Vamos fazer um Natal maior ainda, mais extenso, estamos indo ali na rodoviária até a Uatiá e também na Praça Mário Rocha, né? Em frente ao Banco do Brasil ali, pra quem não conhece. E saindo aqui da Serra Lima, como sempre, indo ao longo da Minas Gerais. São mais de um milhão e meio de lâmpadas de LED, né? E os parceiros, né? A Prefeitura é a grande capitã aí do Natal Iluminado, nós temos parceiros e a gente quer agradecer muito os parceiros e dizer que será o Natal mais bonito que nós já tivemos em Governador Valadares. Prefeito, fala pra gente como é que vai ser aqui o momento de acendimento das luzes. É porque vai ter uma passeata que o senhor vai estar participando aqui, como é que vai ser esse momento de acendimento e o que mais que o público vai poder conferir além da decoração do Natal Iluminado? É, nós temos aqui a Banda Lira 30 de Janeiro tocando aqui, a nossa patrimônio cultural da cidade. Também vão ter outras corais tocando hoje ainda e na Praça dos Pioneiros, show hoje. Vamos lá, quem ainda não veio pra praça, vem pra praça porque diz que com a cidade está feliz é quando as pessoas estão na praça, as famílias estão na praça, está cheio de família aqui. Eu fico muito feliz, que eu que sou muito família, então eu fico muito feliz de estar vendo isso aqui. Vem participar, aí a gente vai percorrer pela Minas Gerais e vai acendendo, como todo ano sempre foi feito, as partes ali, enquanto a gente vai passando e vai ficando tudo aceso e a partir daqui até janeiro o Natal Iluminado 2024. Qual que é a importância para o Governador Valadares, tanto pra comércio como também pro turismo, de ter esse momento durante todo o final de ano, a cidade muito bem decorada pra atrair pessoas pra virem até aqui? É, primeiro pelo tempo natalino, a gente resgatou o Natal, essa festa de luz que é importante pras crianças principalmente, pras famílias, né? Como eu já disse aqui. E para o comércio fortalecer Valadares, como a cidade polo, virou turismo, né? A região vem toda, a gente tá aparecendo até nas redes nacionais aí, mostrando que é um Natal pujante, então a gente fica muito feliz, então será uma grande festa no final de ano e eu espero que seja o maior de todos. Olha, o senhor tá falando, inclusive, as luzes até se acenderam aqui no momento de teste, né, prefeito? É o puro. Ao vivo aqui no MGR, com a primeira mão, você conferiu um pouquinho da decoração do Natal Iluminado. Prefeito, o Roberto tá fazendo uma pergunta direto lá dos estúdios. O senhor já fez o seu pedido de Natal pra 2024? Já, já fiz. E nosso senhor Jesus Cristo continue abençoando essa cidade que é maravilhosa e nós que somos aqui tem que ter orgulho de Valadares. Abençoe Valadares, continue abençoando. Tá certo, obrigado, prefeito, pela sua participação conosco no MGR Record. Roberto, daqui a pouquinho começa a passeata com a abertura oficial do Natal Iluminado de 2024. A reportagem completa você acompanha nos nossos telejornais. Eu volto com você. Oi, Sábio, obrigado e parabéns ao André, viu? Não tem outra resposta melhor pra poder dar nesse momento, porque abençoe todos nós dentro da nossa cidade. Olha que alegria, bá! Gente, é emocionante, é emocionante. Eu fico louco num momento mesmo. Olha só, galera da terceira idade em ação. Vamos lá, vamos que vamos. Sábio, obrigado por enquanto das suas informações. Mantenha pra mim essas imagens aí que eu quero sair de bloco já com esse áudio e também essa vibração positiva, tá bom? Então, vamos lá.